Olá, boa noite. No ar a última edição desta quarta-feira do Repórter NBR. 98% das empresas particulares brasileiras são pequenas e microempresas. E o governo anunciou um pacote de medidas para estimular a criação de novos empreendimentos e a expansão dos pequenos negócios. Elas respondem por cerca de um quarto de tudo que é produzido no país e geram mais da metade dos empregos no Brasil. Só neste ano, até agosto, criaram mais de 320 mil postos de trabalho. As micro e pequenas empresas, como essa cervejaria artesanal criada em Brasília, tem papel importante na economia. No início era um beer truck, uma Kombi que circulava pelos eventos de Brasília e comercializava shops artesanais. Era uma proposta bem inovadora para a época, né? Assim, não tinha, basicamente não tinha, a gente não tinha acesso a cervejas artesanais nos eventos da cidade, nos eventos que ocorriam nos espaços públicos de Brasília. E acho que a partir daí a gente foi um dos primeiros dessa febre dos trucks, né? E começou a ter vários eventos na cidade, enfim. E a gente foi remodelando o nosso negócio até se tornar uma cervejaria. O governo lançou, junto com o SEBRAE, um conjunto de medidas para apoiar as micro e pequenas empresas, reduzindo a burocracia e facilitando o acesso ao crédito e a capacitação para esses empreendedores. São milhões de brasileiros que dedicam os seus recursos, a sua criatividade, a sua energia a geração do emprego e renda, não é? E nós temos que prestigiar aqueles que são estes, sim, campeões nacionais do emprego. Uma das medidas é o lançamento da Semana Nacional do Crédito, que vai acontecer em diferentes datas pelo país ao longo do mês de outubro, com a participação de sete bancos públicos e privados. Serão R$ 8 bilhões para créditos novos e R$ 1 bilhão em renegociações de dívidas. Também vamos oferecer orientação às micro e pequenas empresas, de maneira gratuita, importante frisar, para a tomada de crédito consciente e adequada às necessidades de cada negócio, além da oferta de condições especiais para o acesso dos débitos. O governo também anunciou a expansão do programa Instituição Amiga do Empreendedor. A ideia é estimular a qualificação e a profissionalização de micro e pequenos empresários com o apoio de instituições de ensino públicas e particulares. A expectativa é credenciar 500 instituições para atender 100 mil empreendedores até o final de 2018. O objetivo é capacitar os empreendedores para aumentar o índice de sucesso e reduzir riscos dos pequenos negócios. Muitos sonham e desejam empreender. E é justamente para eles que a gente abre uma janela de oportunidade para que a gente possa fomentar, estimular e criar um ambiente ainda mais amigável no âmbito das universidades do nosso país. O SEBRAE também criou um simulador para calcular a tributação das micro e pequenas empresas no Simples Nacional, a partir das mudanças que entram em vigor em 2018. Hoje, nesse regime simplificado de cobrança de tributos, são enquadradas como microempresas, aquelas com receita bruta de até 360 mil reais por ano. Já as que têm faturamento entre 360 mil e 3 milhões e 600 mil reais, são consideradas de pequeno porte. Mas esses limites vão aumentar. Os contabilistas que vão orientar a pequena empresa exatamente para fazer a simulação antes, antes da entrada em vigor. Exatamente para eles saberem a sua real situação. Durante a cerimônia, o ministro do Desenvolvimento Social lembrou que o avanço do setor ajuda a reduzir a pobreza no país. Nós não estamos falando só de empresários que vão se desenvolver. Nós estamos falando de pobres que vão poder sair da pobreza, progredir na vida. Dia das crianças chegando e é época de comemoração no programa Forças no Esporte. A iniciativa do Ministério da Defesa, em parceria com outros ministérios, leva para as crianças atividades esportivas, lazer e aulas de reforço no período do contraturno escolar. O repórter Ney Pereira acompanhou um dia de comemoração. Para comemorar o Dia das Crianças que está chegando, os cerca de 800 alunos desta unidade de Brasília do programa Forças no Esporte tiveram um dia especial. Além de receberem presentes doados pela Receita Federal, o pula-pula, futebol de sabão, escalada, pipoca e algodão doce fizeram a alegria da criançada. O programa Forças no Esporte oferece atividades esportivas, culturais e aulas de reforço no contraturno escolar. Também oferece alimentação saudável e de qualidade, campanhas educativas, orientações de civismo e desenvolvimento de habilidades profissionais. São crianças que vêm de comunidades carentes, com vulnerabilidade social e, muito importante, todas oriundas de escolas públicas. A Alice começou a participar do projeto neste ano. A rotina dela começa cedo. A gente chega, vai lanchar, aí a gente vai para a churrasqueira, onde nós colocamos nossas mochilas, a gente pega e vai para os esportes que nós queremos. Este é o terceiro ano do Calepe no Forças no Esporte. Ele gosta de futebol e joga como atacante, mas pretende escolher outra profissão quando crescer. Eu quero ser analista ambiental do IBAMA. O programa é desenvolvido em parceria entre três ministérios. O do esporte fornece material esportivo e faz o pagamento de professores e estagiários. O do desenvolvimento social é responsável pela alimentação. Já o da defesa, por meio das Forças Armadas, oferece a estrutura, serviço médico, odontológico e de assistência social, transporte e monitores. O que nós procuramos é resgatar dessas crianças para que elas tenham um período completo, não só a parte da sua escola, como a parte de prática esportiva. Turistas do Brasil inteiro já estão chegando a Belém, no Pará, para acompanhar o Sírio de Nazaré, que é a maior procissão religiosa do Brasil e reúne, em média, 2 milhões de pessoas. O presidente Michel Temer participa das celebrações desta quinta-feira. E a equipe da TVNBR já está no Pará e mostra como esse evento religioso movimenta a rotina e a economia da cidade. Ao som de um ritmo típico do Pará, o Carimbó, turistas chegam para o Sírio de Nazaré. Há uma previsão de 110 mil passageiros embarcando e desembarcando por aqui, o que representa um incremento de 5%, considerando os números do ano passado. A gente teve uma demanda extra de 45 voos, que serviram para, junto com os voos ordinários, confirmarem essa demanda para nós. Uns vêm pela primeira vez. Na verdade, eu vim porque o culpado meu vai pagar uma promessa e eu vou ajudar ele na corda. Outras já conhecem bem a festa. É uma festividade muito bonita. E vem as comidas típicas, que a gente também está acostumado. Nessa época também tem a maniçoba. O mês de outubro já é tradicional aqui em Belém, por conta do Sírio de Nazaré, uma das maiores celebrações religiosas do mundo. São 12 grandes procissões e, ao todo, 15 dias de festividades. Com toda esta história, o Sírio de Nazaré também tem outras funções, como movimentar a economia local. A expectativa da Secretaria de Turismo do Pará é que pelo menos 100 milhões de reais sejam movimentados durante o Sírio. Uma parte deste valor deve passar pelo frenético movimento dessas barracas no mercado ver o peso. Fundado em 1901, ele é um dos mercados públicos mais antigos do Brasil. A expectativa dá muita gente, né? Tem muita gente de fora, principalmente os turistas que gostam aqui do Pará, que vêm apreciar a nossa profissão na Senhora de Nazaré e dá muito movimento. Muito bonito, muita variedade, muita fruta, tempero, artesanato. No Brasil, o turismo religioso e o que está ao redor dele como comércio movimentam por ano 15 bilhões de reais de acordo com as estatísticas oficiais. Em frente à Basílica de Nazaré, este vendedor de lembrancinhas do Sírio já faz as contas. Dessa semana ainda, quando eu estou trabalhando com os kits religiosos, é que eu faço pelo menos uns 2 mil reais vendendo esses kits. Então, uma média de uns 200 kits para serem revendidos até domingo, no dia do Sírio mesmo. E este ramo do turismo tem potencial para crescer ainda mais. Já estão mapeados 96 destinos ligados a eventos religiosos em mais de 300 municípios no Brasil. Quando uma pessoa, um turista viaja por motivação religiosa, ele acaba querendo também, sendo motivado pelo patrimônio, por observar o patrimônio, por observar expressões culturais que existam naquele destino também. Ele vai buscando um conjunto que aquele destino tem. É por isso que os destinos devem se preparar cada vez mais, no sentido de receber esse turista da forma mais, de ter atividades para todos esses tipos de turistas. Nós ficamos por aqui. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto